Fiz aqui qualquer coisa interessantíssima Eu nem sei o que é que foi Para ver, é só aqui uma metida O que é isto? O que é isto? Uau! Não faço ideia o que é que fiz Ah, já sei, já Pois este está aqui Ah, já sei Este está aqui, dá a ver Vem buscar Passa logo por este Ah, e agora vem buscar este Espetacular Até consigo fazer crochê só com uma mão Ah, já vai terminar Olha, consegui fazer só com uma mão E é exatamente isto Espetacular ponto Ok, temos mais um ponto inventado Eita glória